Amigos, vocês estão ligados que Donny A botou os icons finalmente no draft, né? Se você não tá ligado, agora você tá sabendo. Bom, já tiramos o Ronaldinho Gaúcho e vários outros icons legais. Inclusive tem a versão Centurião deles que é bem da hora. Aqui tá os nossos capitães, eu vou começar aqui com a Diane, braba. Peguei a taxa que é muito boa no momento, mas eu tenho um sonho. E esse sonho se chama Pelé. É isso mesmo, eu quero tentar tirar o Pelé. Vamos ver se a gente consegue. Já conseguimos o Ronaldinho Gaúcho, como eu disse. E se o Pelé aparecesse, seria lindo. Vou pegar aqui o Rashford. O draft deu uma melhorada bem bacana aí nas últimas semanas. O início não era tão bom. É claro que cartinhas melhores foram saindo, mas mesmo assim, né? Vocês viram ali, o trio de ataque tá bem da hora. Primeira meio-camp central apareceu. Vamos para a segunda, ou segundo, vamos de maior overall aqui. Por enquanto zerado em icons. Já deixa o like e se inscreva no canal. Deixa eu pegar aqui 82, essa mina aqui. Bora lá, vamos. Cadê os nossos iconzinhos? Só queremos icons, só isso. Mano, o Kimi e o Jaê tá jogando muito, né? É, vamos botar ele no time. É brabo. É o brabo do Bayern de Munique. Mais um zagueiro. Agora temos um especial aqui, que é o Rhin Capier. Dois zagueiros do Campeonato Alemão. E já na lateral direita, veio... Nossa, o Dest tá jogando lá no PSV? Que isso. Eu vou dar a chance aqui pro francês, tá? O francesinho ali, que é mais um jogador da Bundesliga. E já na lateral esquerda, Mendy Centurião. Bravo. Primeira cartinha, Centurião do dia. É uma carta bem legal, hein? Dedicação alta no ataque, na defesa. E olha o ritmo dele, velho. Um ritmo absurdo. Pra fechar o time titula, vamos de Ransdale. O Ransdale, ele tem um contrato com a Donnie. Tô brincando, mas é que ele sempre aparece, desde o fio passado. Seguimos. E aqui, no gol reserva, vai ser... Essa é a goleira. Lateral direito ou zagueiro? Vai ser o zagueiro, lateral direito e até a lateral esquerda. Que P&B vai ser reserva. Então, vamos pegar o maior overall. Cara, tem que vir meio-campos centrais melhores, tá? Os nossos meio-campos centrais ali estão... Olha, não estão bons. Essa é a verdade. E aqui, temos aqui meio-campo ofensivo. Não é só... Aqui, ó. Essa pode ajudar, hein? A Marjorie. Marjorie entra aqui, correndo no meio-campo. Boa, mais uma jogadora com playstyle plus. Mas nada de Icon. Olha só, essa é a melhor do mundo, tá? É a atual melhor do mundo. Ela ganhou o prêmio, não foi a Putegas. Putelas? Não sei como pronuncia o nome da outra. Acho que é Putegas, alguma coisa assim. Mas ela ganhou. A Itana Bomate. É a braba nova melhor do mundo. Ganhou bola de ouro. Messi ganhou nos homens. Ela ganhou pelas mulheres. E ela vai entrar para o nosso time. Vamos testar essa jogadora aqui. Obviamente, vai roubar a vaga aqui de alguém. Mas nada de Icon. Aí não, né, Duniei? Pedro, mano, não. Vamos de Jota. Pô, manda um Iconzinho, né? Manda o Pelé e pronto. Só o Pelé. Só o Pelé e não precisa mandar mais nada. Eu nunca peço mais nada para você, Duniei. Me manda o Pelé que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O problema é que não veio nenhum Icon, né? Também ruim aqui. Também ruim aqui. Faltam só duas cartinhas. E não vejo um futuro muito bom para o nosso time aqui, não. Pior que não foi um time ruim, cara. Não foi um time ruim, mas não veio um Iconzinho sequer. Então faz o seguinte, a gente vai montar outro time. Bora lá, queremos o Pelé. Será que a gente vai conseguir? Já apareceu aqui o Benzema, a Morgan, o Salazinho e o De Jong, cara. Vou pegar o Salah. Vamos dar a chance para o Salah? Vamos ver se a gente consegue algum Icon pelo menos. Rapaz do céu, Salah e Talisca, hein? O cara começa com o Salah, vai para Talisca e na ponta esquerda. Vamos de Vini Jr. Aqui foi bom, temos já o Vini Jr. Primeiro Brazuca aqui, quer dizer, o segundo Brazuca, né? Talisca foi o primeiro a entrar no time. Já de volante, cara, será que a gente vai de mais brasileiro? Vou botar o Fernando aqui, vai. 82 de classificação geral, tá legal. E olha, o Enzo Fernandes aqui é a cartinha especial da Nike. Tô pensando em botar eles. Tudo bem que o Merino aqui também é interessante. Vamos de Enzo Fernandes. No outro meio-campo central, vamos de... Complicado aqui. Vai esse cara aqui mesmo, vai. Então a zaga vai ser boa, confia. Só que não. Deixei essa mina aqui. Outro zagueiro. Será que o Smalem dá conta do recado? Tô achando o time bem mais ou menos, hein? Aí vem o Mendy, centurião, né? Pra dar aquela alegria pro povo brasileiro, mano. Tô achando o time bem mais ou menos. Na direita deu ruim também. Esse banco vai ter que salvar a gente. Não tem outra. E no gol... Será que a gente vai com a da goleirona do Chelsea? Vamos dar um voto de confiança pra ela. Cara, time bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. E aí vem o primeiro Aiko. E vem no gol. Vandersar. Bom, no FIFA passado ele era mito. Vamos lá. Já entrou no gol ali e virou titular. Agora aqui, mais ou menos, né? Tô precisando aí de um zagueiro, um lateral direito melhor. Opa, opa, opa. Rubem Dias. Que cartinha doida. O Trial Blazer dele aí, ó. Se liga, tem um PlayStyle Plus. Simplesmente de antecipação. 90 de classificação geral. Carta braba. Entra aqui titular correndo. Bom, aqui mais meio campo central. Saúl. É interessante. Temos aqui o Le... O Leimer. Joel, então vamos pegar o Saúlzinho. Entrou já e virou titular. Só o Vandersar, por enquanto, trazendo um brilho aí pra gente. Dos icons. Quecie. Cara, o Quecie saiu do Barça já, né? Foi rápido lá a sua passagem. Aqui vamos de 77. Olha o Cancelo. Nossa, perfeito. Perfeito, perfeito. Entrou titularzaço aqui, ó. Coisa linda esse Cancelo, mano. Que cartinha doida, hein? Não tinha visto essa cartinha. Ele tá jogando muito no Barcelona. Cara, uma cartinha bem braba do Cancelo. Mas eu precisava de um atacante melhor que o Talisca. Vamos ver se a gente tem a sorte. Por enquanto, não está sorrindo pra gente a sorte. Olha esse joizinho, mano. Centurião brabíssimo. Dedicação alta no ataque e na defesa. 5 de fintas. 90 de classificação geral. E ele tem um playstyle plus de simplesmente veloz. Sendo que ele joga no ataque. O problema é que ele não joga de SA. Ele teria que ser o nosso atacante de fato. Quer dizer, nosso ponta direita de fato. A gente tá precisando de um SA. Melhor. Ah, Doni. Manda o SA melhor aí que a gente vai com esse time aí, mano. A gente vai ter que ir com o Talisca, tá, mano? É agora ou nunca. Vamos ver. Guritão, filho. Vem, 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 vem. Toma. Nossa, que coisa linda. Dava pra ser melhor? Dava pra ser melhor. Conseguir um volante melhor aqui seria lindo. Mas no geral ficou ótimo. Esse é o time. Acho que faltou uma jogadora braba pra ter um destaque também nesse time. Não veio nenhuma assim que me encheu os olhos. Mas vamos lá. Esse treinador nos deu um pontinho de trozamento. Então vai ser ele. Simplesmente dois Icons centuriões. O Litão e o Jairzinho. O Litão já tinha tirado. O Jairzinho e o centurião não tinham tirado. Vamos pro jogo. Pelé não veio, mas a gente vai continuar caçando. Vamos ver como é que vai ser esse Jairzinho aqui, né, mano? Pô, me atrapalhou a faixa dos reservas. Olha o Jairzinho. Vai pra cima aqui. Tentei passar no meio do cara também, né, hein? Boa jogada, hein? Olha o Cancelo. Cruzou. Ah, que milagre, mano. Nossa, mas pegou muito. Cruzamento. Cruzamento. Mentira. Mano, que pecado essa bola não ter entrado, velho. Na moral, mano. Que pecado essa bola não ter entrado. Olha o Jairzinho. Na hora do chute travado. Foi até estranho ali. Caiu, parecia que... Caiu que não é uma batata, né, mano? Ih, passou no meio de todo mundo. Ah, não. Não merecia tomar, mano. Não merecia tomar. 1x0 pra ele. Olha o Jairzinho. Ah, velho. Mais uma na trave. Porque esse cara tá com sorte e não tá inscrito. Cara, de novo? Ah, não. FIFA me irritando muito. E aí, FC? Cara, eu chuto duas. Vai nas duas na trave. Ele chuta e entra. O meu goleiro não faz uma defesa, mano. Hoje ele tá 2x2 esse jogo, tranquilamente, né? Olha o Jairzinho. Faz o gol. Caraca, mano. Vai ser ajudado assim em outro lugar, mano. Tá maluco. Toma, filho. Finalmente. Tá maluco. Tá maluco. Tira essa zica da gente. Arquibancada pede pra bater. Ó, 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 ó. Olha só, pra fazer. Mano, como eu tenho um azar nesse jogo, velho. Pra trás. Vai Enzo, vai Enzo, vai Enzo, vai Enzo. Empatamos, empatamos. Vamos pro jogo. Bom empate. Bola pro Saúl. Boa bola. Vai Enzo. Ah, isolou agora, mano. O que foi isso, Jô? O que foi? Por que pulou? Por que o meu jogador pulou da bola, mano? Pra entender, né? Perder uma posse da bola num lance agora muito, muito nada a ver. Vai, 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 vai. Toma, filho. Toma, toma. Viramos. A gente tava merecendo. Saúlzinho. Saúlzinho. Ah, achou um passe. Ai, pegou uma pra merçar, hein? Pô, gulitão. Pô, gulitão. Quase faz um golaço. Acabou-se pra ele. 3 a 2. Levou sorte. Poderia ter sido mais. Mereceu fazer os golzinhos dele, mas... A gente perdeu os gols na cara que, mano, não pode, tá ligado? Sem contar que duas bolas na trave de um jeito ali... Absurdo. A bike e o outro do Jairzinho. A da bicicleta não ficou salva aqui, mas olha isso aqui, mano. Caramba, já tinha acertado uma bike na trave, né? Não ficou salva aqui. E o goleiro dele era o Giru. Doideira, né? 12 finalizações contra... Duas finalizações! E o jogo foi 3 a 2 só. Esse UFC tá me deixando maluco. Mas é isso. Vamos continuar caçando o Pelezinho, rapaziada. Tamo junto e até mais.